O meu forró é bom 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 Assim vou amonhando, fizemos moeda e a poeira levantando Em nome de Xicria Produções, S.N. Produções Isso é Manilvaquê Isso é Manilvaquê O fenômeno das arrejadas Eu me fero Moreno CBS, o Moral da Bahia Tô vendo nada Eu sei que ela tá me usando pra aquecer o frio na madrugada Tô vendo nada Eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada E a vaqueirama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela voltar pro bacana Não vai trocar capital pra morar no meu curral Empurrando dois pés na lama Mas quem me vê vai ver Quem me vê vai ver Eu derrubando o boi ela tá sendo pra eu vencer Quem me vê vai ver Quem me vê vai ver Eu derrubando o boi ela tá sendo pra eu vencer Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô O Moral da Bahia 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 Sem mim Agora aguenta coração Sem mim Sem mim O Moral da Bahia O Moral da Bahia O Moral da Bahia Sem mim Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Sem mim Agora aguenta coração Sem mim O Moral da Bahia 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 Estante do poal, nem encosta na canzela Lera do panapodelo e nobendo o bezerro dela Prefeito ter de cor pra me viver encorado E um cavalo, pão de sela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lado Alô meu saqueiro raio, essa é a mão Isso é Manilvaquim Moreno C10, o Moral da Bahia Tenho saudade e não nego do galo cantando no quintal Tenho saudade e não nego de manhãzinha de alite no curral Tenho saudade e não nego da água do ponte e de tomar banho de pina Tenho saudade e não nego de vencer o meu jimão e calçar a minha motina E a saudade que me esfora o peito, queria tá agora montando no meu cavalo Salva de pedra não é pra vaqueiro O meu desejo agora tá derrubando o galo Preocupado Na sexta-feira sendo me percubro, meu zedão Morou na capital, mas é da roça que eu gosto Morou na capital, mas é da roça que eu gosto Moro na capital, mas é da roça que eu gosto Moro em estévecimento O Moral da Bahia Ô roça que eu amo, essa é a vida que eu amo Tenho saudade, não nego, do galo cantando no quintal Tenho saudade, não nego, de manhãzinha de iralite no curral Tenho saudade, não nego, da água do pote de tomar banho de pina Tenho saudade, não nego, de vestir o meu gibão e calçar a minha botina Tenho saudade que me explora o peso, queria tá agora montando no meu cavalo Salvado e pedra, não é pra vaqueiro, o meu desejo agora era tá derrubando o gato Preocupa não, na sexta-feira cedo me pego pro meu cerdão Moro na capital, mas é da roça que eu gosto Essa é a vida que eu amo, é diferente Alguém te fez sofrer, tá na cara E você não consegue ser feliz Tá desacreditada no amor Só te peço uma chance, por favor O Moral da Bahia Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja você compromisso Aposto que você não vai se arrepender Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja você compromisso Aposto que você não vai se arrepender Alguém te fez sofrer, tá na cara E você não consegue ser feliz Tá desacreditada no amor Só te peço uma chance, por favor Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja você compromisso Aposto que você não vai se arrepender Alguém te fez sofrer, tá na cara E você não vai se arrepender Te cria produções S.N. Produções Isso é maninho, maqueno, meu irmão Vem falar de amor com o maneiro Morenos Tribbés O Moral da Bahia Oi, que bom te ver de novo E você ficou mais linda Passei um bom tempo longe de você Pensando que o tempo ia superar Só que a saudade não aliviou Por isso eu vim te procurar Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque seu beijo é foda Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque seu beijo é foda Isso é maninho, maqueno Morenos Tribbés O Fernando das Aquilhas O Moral da Bahia Passei um bom tempo longe de você Pensando que o tempo ia superar Só que a saudade não aliviou Por isso eu vim te procurar Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque seu beijo é foda Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque seu beijo é foda Se é pra falar de saudade Vem falar de saudade com o Maninho Moreno Silêncio O Moral da Bahia Não faz isso comigo Não me mandrava desse jeito não Cê tem saber O risco Que tá causado pro meu coração Te ver beijando outra boca Que não é a minha E te ver agarrado nos braços Que não sou eu Tá ajudando demais da conta Tô me segurando nas suas lembranças Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói Saudade dói Você vai ver como é que dói Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói Saudade dói Você vai ver como é que dói Moreno Silêncio O Moral da Bahia Isso é Maninho Maquê O fenômeno da saqueia Não faz isso comigo Não me maltrata desse jeito não Cê nem sabe O risco Que tá causado pro meu coração Te ver beijando outra boca Que não é a minha E te ver agarrado nos braços Que não sou eu Tá ajudando demais da conta Tô me segurando nas suas lembranças Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói Saudade dói Você vai ver como é que dói Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói Saudade dói Você vai ver como é que dói Música Moreno CD O Moral da Bahia Isso é Maninho Maquê O fenômeno da saqueia Música Ela fazia faculdade E morava na cidade Até que um dia foi pra baquinhada E foi aí que ela se apaixonou Quando me viu derruba foi na faixa Quando eu vi ela eu me apaixonei também Ela mudou na minha garupa e gostou É no sertão que essa mulher se sente bem Deixou a capital e vem morar no interior O vaqueiro eu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu E uma galaga dela Vaqueiro eu Vaqueira ela Tem que respeitar O casal da cela Vaqueiro eu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu E uma galaga dela Vaqueiro eu Vaqueira ela Tem que respeitar O casal da cela Moreno cedeu O Moral da Bahia Ela fazia faculdade E morava na cidade Até que um dia foi pra vaqueira E foi aí que ela se apaixonou Quando me viu derruba foi na faixa Quando eu vi ela eu me apaixonei também Ela mudou na minha garupa e gostou É no sertão que essa mulher se sente bem Deixou a capital e vem morar no interior Vaqueiro eu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu E uma galaga dela Vaqueiro eu Vaqueira ela Tem que respeitar O casal da cela Vaqueiro eu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu E uma galaga dela Vaqueiro eu Vaqueira ela Tem que respeitar O casal da cela Vaqueiro eu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu E uma galaga dela Vaqueiro eu Vaqueira ela Tem que respeitar O casal da cela E um quarto de milho é meu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu E uma galaga dela, um quarto de milho é meu Tão linda cheia de dinheiro Mas tô no braço aqui desse vaqueiro Vaqueira ela, um pouco de milho é meu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu Vaqueira ela, um quarto de milho é meu Vaqueira ela, uma galaga dela Um abraço, no máximo não muda essa menina Posso usar roupa de barra e deixar o meu jimão Mas a queijada deixa, eu não posso morar na capitão E deixar o meu sertão, mas a queijada deixa Eu não posso usar roupa de barra e deixar o meu jimão Mas a queijada deixa, eu não posso morar na capitão E deixar o meu sertão, mas a queijada deixa, eu não Deixa, eu não, deixa, eu não Se ela insistir que eu deixe a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixa, eu não, deixa, eu não Se ela insistir que eu deixe a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Logo eu, que adoro meu cavalo Cresci na roupa do gado Nas fregadipo e na catiga Logo eu, que pego o tolo no laço Não me prendo num abraço Não faz de mundo amor dessa menina Posso usar roupa de barra e deixar o meu jimão Mas a queijada deixa, eu não posso morar na capitão E deixar o meu sertão Mas a queijada deixa, eu não Posso usar roupa de barra e deixar o meu jimão Mas a queijada deixa, eu não posso morar na capitão E deixar o meu sertão Mas a queijada deixa, eu não Deixa, eu não, deixa, eu não Excelência em si que eu deixo a vida de vaquero Vai perder meu coração Deixa o não, deixa o não Excelência em si que eu deixo a vida de vaquero Vai perder meu coração Tá doendo, vê o que você tinha na palma da mão Voando por aí, tá doendo Vê seu anjinho sair sem dar satisfação Dói a citar no fim Morre no C10 Se eu não cuidava e ainda atrasava os planos dela O Moral da Bahia E abra a farra e se ela reclamasse seu ainda vira uma fera A saudade te espera Ninguém merece a palhaçada dessa Deixa essa mulher sair Deixa essa mulher beber Você não fez ela feliz Agora a farra vai fazer Deixa essa mulher sair Deixa essa mulher beber Você não fez ela feliz Agora a farra vai fazer Deixa essa mulher beber Tá doendo, vê o que você tinha na palma da mão Voando por aí Tá doendo, vê seu anjinho sair sem dar satisfação Dói a citar no fim Você não cuidava e ainda atrasava os planos dela E abra a farra e se ela reclamasse seu ainda vira uma fera A saudade te espera A saudade te espera Ninguém merece a palhaçada dessa E abra a farra e se ela reclamasse seu ainda vira uma fera E abra a farra e se ela reclamasse seu ainda vira uma fera Moreno C10 O Moral da Bahia Ninguém é obrigado a amar alguém que não queira Se não tá feliz do meu lado, eu respeito sua decisão Mas não vai respeitar a minha, quando vi a arrependidazinha Pedindo volta, volta pra minha vida Meu sentimento não tem marcha, e meu orgulho nem sabe qual é A tal da recaída E se não quer me amar, não me ame Mas se a saudade chama Não me chame, se garante E se não quer me amar, não me ame Mas se a saudade chama Não me chame, se garante Moreno C10 O Moral da Bahia Ninguém é obrigado a amar alguém que não queira Se não tá feliz do meu lado, eu respeito sua decisão Mas não vai respeitar a minha, quando vi a arrependidazinha Pedindo volta, volta pra minha vida Meu sentimento não tem marcha, e meu orgulho nem sabe quem é A tal da recaída Se não quer me amar, não me ame Se a saudade chama Não me chame, se garante Se não quer me amar, não me ame Mas se a saudade chama Não me chame, se garante Se não quer me amar, não me ame Mas se a saudade chama Não me chame, se garante Se não quer me amar, não me ame Mas se a saudade chama Não me chame, se garante Não me chame, se garante Vem me amar, não me ame Não me chame, se garante Se não quer me amar, não me ame Amém.